Acho que nós vamos ter que fazer uma emenda colocando a semana da vergonha, porque hoje a vergonha prossegue, agravada pela atitude do presidente Zé Henrique, que concede ao artigo 64 do deputado João Leite, sem que sequer o tivesse mencionado. E depois, embora eu tenha sido citado cinco meses, além do meu partido, a mim não foi concedido o artigo 64. Mas eu vou deixar o debate sobre os governos do Itamar Franco, do Eduardo Azereda, etc., para outro momento, ficar só na lamentação do deputado João Leite, de que eu abri o senador Aécio Neves, e trazer aqui para ele uma poesia, que não é minha. É do Fabrício Augusto de Oliveira, no livro Caminhando Poemas. Ele esteve hoje na comissão da dívida e tem uma poesia ao senador Aécio Neves. Para um mestre da mordaça e do marketing. Crises e assaltos sumiram do noticiário e a população acreditou numa segurança melhorada. Notícias... Segundo a minha palavra, o doutor da Jolê está gritando aqui atrás. Comportamento, presidente. Está gritando aqui atrás, eu preciso de concentração. Notícias de filas e mortes em hospitais deixaram de sair nos jornais e a população acreditou numa saúde priorizada. Dados ruins sobre educação deixaram de ser divulgados e a população acreditou num povo mais bem preparado. Denúncias sobre corrupção tiraram férias da imprensa e a população acreditou que o mal foi derrotado. A economia parou de crescer, o desemprego de cair, a renda atingiu o piso, mas a população acreditou que se encontrava no paraíso. Com a imprensa silenciada, a realidade manipulada, o político conseguiu se reeleger. Com a esperteza da cegueira bem feita, que conseguiu de seu governo fazer a ditadura perfeita. É esse o poema que eu dedico ao senador Aécio Neves, do seu governo de censura, de mordaça, de manipulação. Obrigado, doutor deputado Luiz. Eu desculpe ter usado uma parte para isso, mas nós estamos vivendo um estado de exceção agora ampliado para dentro dessa casa, onde o regimento incluiu um artigo agora que eu desconhecia, que a concessão do 164 é só ao deputado João Leite. Muito obrigado. Você da parte do deputado Rogério Corrêa. Agradeço ao deputado Luiz. E, infelizmente, vou ter que utilizar o tempo de vossa excelência para responder ofensas que tive agora o deputado João Leite, negado pela presidência da casa, o que é regimental. Eu lamento, viu, presidente, que vossa excelência tenha uma atitude autoritária dessa e faça agora o julgamento a quem vossa excelência concede e a quem não concede, artigo 64. Não é papel da presidência agir dessa forma. Vossa excelência sabe, na sua consciência, que está errado. O deputado João Leite usou o artigo 64. Tem que ter sido citado, me citou diversas vezes, e vossa excelência tinha que me ter concedido. Eu tenho que utilizar uma parte do deputado para fazer justiça a algo que vossa excelência não quis fazer. É lamentável. Não é essa relação que nós temos. E ontem, se eu utilizei a palavra, utilizei sempre da forma regimental. Se o regimento permite, assim eu posso agir. Eu queria lamentar e agradecer ao deputado Luiz. Mas eu acho que esse tipo de comportamento do deputado João Leite que o torna aquilo que ele próprio, aqui na casa, agora costumeiramente costuma apelidar, o torna o mais querido das professoras, ou o mais vaiado. Porque realmente ele sente e lamenta a dor de Aécio Neves, a dor de Anastasia, mas não lamenta a dor das professoras que foram traídas, que tiveram um acordo rasgado pelo governador Anastasia. E este sim, fez com as professoras ontem saíssem aqui derrotadas, já se organizando para tentar defender o seu direito com uma futura greve. E esta greve, se ocorrer, tem um culpado, o governo do Estado. Esse é lamentável, os episódios que nós vimos. Os professores saíram aqui cabisbaixo com uma derrota caixa forte. E hoje, o governador está lá chamando uma nova coletiva para explicar o que foi votado ontem. Não deve nem ter convidado ninguém da base do governo. Ele vai lá tentar explicar o inexplicável. Algum repórter precisava perguntar para ele o que vale a assinatura do governador Anastasia. Se vale mais do que um risco na água, como disse o deputado Adalcler. Porque isso sim foi lamentável. Como lamentável é o salário que não existia e que deixou para ser pago de Eduardo Azevedo, do PSDB. Como lamentável é a dívida agora e a falência do Estado que diminui agora, este ano, o produto interno bruto. Mais do que todo o país diminuiu. Ou seja, o governo tucano que fale o país, que fez um choque de gestão, que infelicita todos os servidores públicos. Então, seu presidente, deputado Ulisses Gomes, eu faço a parte da vossa excelência. Deveria ser para responder as mentiras que foram colocadas, mas que infelizmente o presidente optou por ter um lado hoje. Não sei a motivação disso. Lamento, mas queria agradecer a vossa excelência por conceder esse a parte e lamentar o episódio de ontem. O dia de ontem foi sim o dia da vergonha, onde a base do governo se uniu com as professoras e o deputado João Leite ganhou o título de o mais querido das professoras ou o mais variado.